Oi pessoal, vocês lembram de mim? Há três anos eu fiz o método 4D da Fisioforma e foi fantástico! Emagreci quase 7 quilos, fiquei super bem, todo mundo notando que tinha emagrecido. E logo depois eu fiquei grávida também, tô com um menininho agora de 11 meses. E, gente, o mais legal, consegui manter meu peso porque eu levei os ensinamentos da Fisioforma pra casa e aplico até hoje. Depois do método completo, eu ainda consegui emagrecer mais um pouco. Eu cheguei a 10 quilos. Só que, pra uma gestação em que eu ganhei 20 quilos e eu voltar pro peso que eu tinha quando eu fiz o tratamento aqui na Fisioforma, pra mim já é uma grande vitória. Eu quero emagrecer mais um pouquinho. E assim, pessoal, mesmo depois de 3 anos, eu continuo com o mesmo peso porque tive foco, determinação e levei todos os ensinamentos da Fisioforma pra casa.